A caminho da final de Coimbra estamos cada vez mais próximo, faltam apenas 8 dias. Hoje o meu convidado é João Diogo, capitão da equipa, marcou o golo da final do ano passado e foi ele também quem marcou o primeiro golo que permitiu este ano ao Marítimo voltar a estar na final de Coimbra. João, vamos recapitular a final do ano passado. Teve um sabor especial aquele golo que marcou o Benfica? Sim, mas foi um sabor agridoso porque o mais importante não era fazer o golo, era trazer a taça para a Madeira. Infelizmente não conseguimos, mas foi um momento marcante porque os adeptos, mesmo em minoria, fizeram-se ouvir muito no estádio e foi um ambiente fantástico e este ano esperamos trazer a taça para a Madeira. Quando marcou aquele golo do empate, acreditou que ainda conseguiria o Marítimo trazer a taça? Claro que sim, estávamos a fazer um bom jogo, até mesmo com o Mendoza estávamos a fazer um bom jogo. Aquele golo do empate, sabíamos que se fosse para prolongamento, não havia prolongamento, se acabasse o jogo íamos para penaltis e estávamos confiantes que isso ia acontecer, infelizmente não foi possível, mas estou convicto que este ano trazemos a taça para a Madeira. Este ano nós começámos nesta segunda fase da taça da Liga, antes da fase grupos, jogámos aqui com a Académica. O João marcou o primeiro golo, o golo da reviravolta, dois golos com sabor madeirense, digamos assim. Acha que foi esse o golo que disputou a equipa para mais uma final? Sim, foi um golo importante, mas não foi só esse, porque fomos ganhar o Dragão e fizemos bons jogos, até mesmo aqui com o Porto Imonense, tinha feito uma carreira muito interessante na fase de grupos da taça da Liga. E foi uma boa caminhada que fizemos até agora e, como disse, vamos fazer tudo para trazer a taça. Já que fala no Dragão, vamos aproveitar a boleia e vamos ver o resumo do Porto I, Marítimo III. Primeira jornada da fase de grupos da taça da Liga, futebol clube do Porto a receber o Marítimo no estádio do Dragão na terça-feira, dia 29 de dezembro de 2015. Futebol clube do Porto que jogava em casa e, por isso, desde o início, procurava alvejar a baliza de sala. Aqui era livre de Sérgio Oliveira a rematar por cima da baliza de sala. Procurava responder o Marítimo, canto na direita de Edgar Costa e Fran Sérgio, de cabeça, a atirar ao lado da baliza de Elton. Aos 28 minutos, remate de Vítor Garcia com defesa de sala. Continuava a inserir o futebol clube do Porto. Pela esquerda, cruzamento de José Angel e André Silva na área, a rematar, mas sala a segurar o empate. 0-0 o resultado com que se atingiu o intervalo. A abrir a segunda parte, Fran Sérgio, de cabeça, colocava o Marítimo em vantagem. Estavam decorridos 48 minutos no estádio do Dragão. Dois minutos depois, Davison e Salah não se entendem e quase que Evandro aproveitava para fazer o empate. Existia o futebol clube do Porto, Cristian Talho a combinar com André Silva, mas Dirceu, na hora H, a cortar. Aos 58 minutos, Alex Soares deixava o primeiro aviso para a defesa do futebol clube do Porto. E aos 70 minutos, recuperação de bola de Edgar Costa no meio campo e Alex Soares a enviar a bola por cima de Elton e a fazer o 2-0. Atrapalhação na defesa do futebol clube do Porto com Ivan Marcano, a não se entender com Elton e Alex Soares a aproveitar para ampliar a vantagem. Pois era Edgar Costa com este remate perigoso ao lado da baliza de Elton. Tentava responder ao futebol clube do Porto aos 76 minutos. Abubacar não voa melhor sobre Salah. Já depois do minuto 90, Edgar Costa para Marega, que fazia o 3-0 no estádio do Dragão. Estava garantida a vitória nesta eliminatória. O futebol clube do Porto que aos 95 minutos ainda marcou por Abubacar. 3-1, resultado final no estádio do Dragão, na primeira jornada da fase de grupos da Taça CTT. João, resultado avultado no Dragão. Chegamos a estar a ganhar por 3-0. Esse foi um resultado muito importante para a equipa. Claro, ninguém diria que nós íamos lá ganhar e por esse resultado, porque até já estavam a falar de uma meia-final antecipada Porto Sporting. E ninguém diria mesmo que nós conseguimos passar, até mesmo os adeptos, alguns falavam comigo e diziam que não acreditavam, porque o grupo era complicado, mas nós nunca deixamos de acreditar. E como vimos, chegamos e pondo a nossa qualidade e dando tudo em campo, conseguimos chegar à final mais uma vez. Foi o trabalho de equipa que sobressaiu no Dragão? Claro que sim, foi um jogo muito complicado. Lembro-me que foi um jogo difícil, porque o Porto pressionou-nos bastante, nós aguentámos. E até depois fizemos o primeiro gol, foi quando o Porto veio um pouco mais para cima de nós e deixou espaço nas suas costas. E foi aí que aproveitámos e conseguimos, todos juntos, conseguir esse bom resultado. O segredo, na segunda jornada para esta Taça da Liga, nesta fase de grupos da Taça da Liga, o maritim foi a Santa Maria da Faria vencer o Farense por 4-2. Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Faria, domingo 15 de novembro de 2015, Farense a receber o maritim na fase de grupos da Taça CTT. Aos 17 minutos o maritim põe-se em vantagem no marcador, Fran Sérgio a rematar a bola e a embater num adversário e a inaugurar o marcador. Respondia o Farense, capseamento e gol de Icaro Silva. Estavam decorridos 20 minutos de jogo, apenas 3 minutos depois de o maritim ter inaugurado, o marcador. Aqui era Tiago Rodrigues a rematar e a desfazer o empate. Em apenas 6 minutos, 3 golos neste Farense marítimo. Depois Diego Sousa aqui fica a reclamar em cima do intervalo uma grande penalidade, que o árbitro assinalou e Tiago Rodrigues, aos 45 minutos, fazia o 3-1 para o marítimo. Intervalo em Santa Maria da Feira na segunda parte. Começava melhor o Farense à procura de reduzir o marcador. Aqui atrapalhação na defesa maritimista e no ataque de Santa Maria da Feira. E José Sá a salvar o marítimo por duas vezes em cima da linha de golo. Depois, aos 77 minutos, Porcelis, que tinha entrado há apenas 12 minutos, desfazia o 3-1, marcava o segundo para o Farense, reduzia o marcador. Dirceu a não conseguir o corte e a não conseguir tirar a bola da cabeça de Porcelis. Aos 80 minutos, o marítimo ampliava a vantagem, 4-2, golo de Dirceu. O Farense não desistia, procurava a remontada. Aqui o cabeceamento de Mica Figueiredo, a sair ao lado da baliza de José Sá. Farense 2, marítimo 4, resultado final em Santa Maria da Feira, na fase de grupos da Taça CTT. João, 4-2 contra o Farense, recorda-se bem deste jogo? Sim, foi um jogo complicado contra uma boa equipa, mesmo tendo na segunda liga uma equipa que tem bastante qualidade e está a demonstrar isso no campeonato, a lutar pela subida. E sabíamos que, mesmo jogando fora, o jogo ainda ia ser mais complicado, como foi, mas só que todos unidos e estávamos mesmo confiantes e motivados para este jogo, conseguimos dar a volta a todos os condicionantes que houve neste jogo. O bonitimo desta fase de grupos esteve dois jogos fora, um jogo em casa. Curiosamente, venceram os dois fora e o único jogo que disputou aqui em casa. Foi a chave do jogo? Foi jogar fora? Não, porque em casa já estávamos um pouco mais relaxados, porque sabíamos que o empate dava para nós e até mesmo se perdêssemos por um zero, já tínhamos passado. E foi um jogo que controlamos mais o jogo, não tivemos tanto caudão ofensivo, e controlamos mais o jogo porque até sabíamos que o empate dava para nós e eles também não nos criaram muito perigo. Por isso foi um jogo que, não por opção técnica, como o Míster até disse que era um jogo para ganhar, mas no subconsciente dos jogadores, foi um jogo que, como sabíamos que aquele resultado se chegava, fomos mais, não fomos tão à maluca para o ataque, aguentamos mais, mas fora, fora, foi jogos que sabíamos que tínhamos que entrar forte e tínhamos que marcar qualquer um dos campos, tínhamos que fazer um bom resultado do Porto. No Dragão foi importante marcar, claro, primeiro, porque se o Porto marcasse primeiro ia ser muito difícil dar a volta, sabíamos disso, e mesmo em Santa Maria da Feira, sendo um campo não muito grande e sendo a equipa que era, sabíamos também que era importante a gente ir para lá com tudo e trazer a vitória. Era importante então tomar as rédeas do jogo nos jogos fora para chegar aqui ao estádio do Marítimo e trazer já garantida a qualificação para a meia-final? Sim, sabíamos que, como dito, tínhamos que tomar as rédeas do jogo porque até, como sabíamos que o último era em casa, se fosse para decidir, tínhamos mais coisas a jogar a favor, que é jogar perante os nossos adeptos, o nosso campo, por isso tomamos as rédeas desses jogos e conseguimos as vitórias, que foi o mais importante. Vamos então avançar para o terceiro jogo desta fase de grupos, Marítimo 0, Famalicão 0, o último jogo em que Ivieira foi o técnico do Marítimo na Taça da Liga. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016, Marítimo a receber o Futebol Clube Famalicão no estádio do Marítimo. Jogo arbitrado por Rui Oliveira, já nesta fase de grupos no Grupo A da Taça CTT. Marítimo que desde cedo procurou o golo que lhe pudesse dar a tranquilidade nesta Taça CTT, que era Edgar Costa a cabecear, mas Chastre a encaixar. Depois o Famalicão pelo centro do terreno, remate fraco para as mãos de Sala. Edgar Costa de novo pela direita com Diego Sousa a marcar, mas com o assistente de Rui Oliveira a indicar um fora de jogo ao avançado Verde Rubro. Diego Sousa inconformado com a decisão do auxiliar do lado da bancada puente. Continuava a tentar o Marítimo, mas remate muito torto por parte de Xavier. De novo, Diego Sousa a cabecear, mas desta vez para as mãos de Chastre. Xavier pela direita, cruzamento com novamente o guarda-redes do Famalicão a cortar, depois era Alex Soares a cruzar, mas a defesa de Vuz de fora a retirar. Na segunda parte, remate ainda de Eber Bessa, que tentava levar o Marítimo para a vantagem neste encontro. Continuava a insistir o Marítimo, Diego Sousa pela direita, a tentar servir Babá, defesa do Famalicão a cortar, com o remate de Tiago Rodrigues, muito por cima e muito ao lado da baliza do Famalicão. Aqui era Tiago Rodrigues a dar para Patrick Vieira, que cruzava com Babá a cabecear por cima. Estava difícil desfazer o empate no caldeirão do Marítimo, aqui era Romário Leiria a cabecear à barra da baliza do Famalicão. O jogo ia se aproximando do final, Edgar Costa pela esquerda dava a bola em Ruben Ferreira, que cruzava para a área, mas com a defesa do Famalicão a cortar. No final, Marítimo 0, Famalicão 0. Marítimo 0, Famalicão 0. João, foi um jogo em que faltou apenas os golos? Sim, foi um jogo, como já tinha dito, que sob o consciente dos jogadores não era preciso ir à maluca para o ataque. Claro que faltou os golos e queríamos ter feito, mas não conseguimos, mas foi o jogo que garanti porque só precisávamos daquele resultado. Dia 20, estamos novamente em Coimbra. Perspetivas, do seu ponto de vista, é desta? Eu espero que sim, como disse, o ano passado estivemos perto, mas não conseguimos. Espero que sim e estou confiando que a equipa está a trabalhar para que a taça venha para a Madeira. João, muito obrigado. É o final deste terceiro programa da Taça CTT. Nós estamos a caminho de Coimbra. Amanhã contamos com um novo convidado desta feita, Luís Olim, treinador adjunto do Marítimo B e antigo jogador do Marítimo. Já que o ano passado conseguimos chegar à final, mas não foi assim tão bem conseguida como desejávamos, este ano espero que consigam trazer o Caneco e que tenham muita força, porque o Marítimo também é uma instituição que valoriza muito os jogadores e de certeza que se ganharem a taça de todos vocês serão mais valorizados.